Ai que saudade Quero falar do meu primo Valdemir Pois aqui tenho coisa pra contar O Valdemir fez o catimbó E eu fiz o sirimbó e misturei com o siriá É a nova dança que eu pude inventar A gente dança com jeitinho para o corpo nosso ar É sirimbó, é siriá É a nova dança que eu pude inventar É sirimbó, é siriá A gente dança com jeitinho para o corpo nosso ar É sirimbó, é siriá É a nova dança que eu pude inventar É sirimbó, é siriá A gente dança com jeitinho para o corpo nosso ar Ai que saudade tem de Bacabau Minha terra é natal, nunca esquecerei de lá Manda uma lembrança pra cumpade Brito Antigamente era palito, todo mundo viu falar A esposa dele é a fumada e se alita me aguarda essa visita Bem, eu pareço por lá Quero falar com meu primo Valdemir Pois aqui tenho coisa pra contar O Valdemir fez o catimbó E eu fiz o sirimbó e misturei com o siriá É a nova dança que eu pude inventar A gente dança com jeitinho para o corpo nosso ar É sirimbó, é siriá É a nova dança que eu pude inventar É sirimbó, é siriá A gente dança com jeitinho para o corpo nosso ar É sirimbó, é siriá É a nova dança que eu pude inventar É sirimbó, é siriá Que dança com jeitinho para o corpo nosso ar É sirimbó, é siriá É a nova dança que eu pude inventar É sirimbó, é siriá Que dança com jeitinho para o corpo nosso ar É sirimbó, é siriá É a nova dança que eu pude inventar É sirimbó, é siriá Que dança com jeitinho para o corpo nosso ar É sirimbó, é siriá Obrigado.